Bem, acho que vocês estão escutando o barulho da chuva, né? E hoje na caminhada, eu nem me lembro onde que eu li, que diz que quando você caminha, que os grandes, bambambam, quando eu queria ter uma ideia, diz que caminhava, e aí eles tinham ideia. Fantástico, né? Então, eu estava caminhando e eu fiquei pensando em umas coisas, né? E quero compartilhar com vocês os pensamentos que apareceu na curta caminhada que eu fiz hoje, né? Mas é esse, o Gênesis 1, versículo 7. E formou o Senhor e a Ruá, que chamam de Deus, né? O homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, assim, eu pensei assim, que engraçado, né? Que, no ano passado, começaram com essa novela de ciências, de ciências, salva-vida. Nossa, é o que eu mais ouço agora, salva-vida. As pessoas, quer dizer, os políticos agora ficaram tão interessados na vida das pessoas que agora eles querem salvar a gente de qualquer maneira. Eles podiam querer salvar a gente deles mesmos. Não, mas é salvar vidas. Esse é o dilema. Aí, com o salva-vidas, eles colocaram uma máscara na sua narina, né? Que você não pode respirar, né? Por causa de uma fraudemia. Ou, desculpa, por causa de uma pandemia. E te trancaram em casa, fiquem em casa, né? Agora, o mais ridículo que agora é... Você só pode comprar o que eles determinar que você pode comprar. Essa foi onde chegou a nossa fraudemia. Ou pandemia, o que você quiser falar, tá? Aí, eu e o meu filho, a gente discorda um pouquinho disso aqui, né? Mas eu achei, assim, que era perfeito, né? Que é assim... E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Ele tinha um arco. Arco não mata ninguém, correto? Porque precisa de uma flecha. Eu gosto de perguntar. Eu gosto de questionar, fazer perguntas. E foi lhe dada uma coroa. E saiu vitorioso. E para vencer. Ele saiu vitorioso. Mas reparou que ele não venceu? Porque ele saiu para vencer. Ele não venceu. Então, alguém que está querendo aí essa fraudemia vencer, então... Ela saiu bem formada mesmo. Tinha um roteiro muito fantástico. Mas ela não vai ser vitoriosa, tá? Ah, porque depois vem realmente os cavalos de verdade, tá? Que aí, em Lucas 21... Em Lucas 21... Que eu gosto muito dessa. Dessa eu gosto. Eu acho que os ditadores vão ficar perfeitos nessa cena. Essa cena é fantástica. O Lucas 21 e 26 diz... E os homens desmaiarão de terror. Já parou para pensar o que faria um homem ditador desmaiar de terror? Na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Quando chegar, cara... O cavaleiro verde... Não. O cavaleiro verde diz que as aves vão se alimentar dos corpos que estarão na rua. Aí eu quero ver as pessoas... Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas estão pedindo... Que assim, gente, a doença existe e ninguém está cojutando disso. É issoだ... Que assim, gente... Não. Amém. Amém.